Canal Cruzeiro União Cinco Estrelas, as manchetes de hoje. Vamos dar aquela atualizada em tudo que o Cruzeiro tem, de negociação, quem já está na toca, porque ainda não foi anunciado, quem o Cruzeiro ainda busca, nomes que foram especulados, enfim. Eu prometo aqui neste vídeo falar sobre Anderson Goleiro, Fernando Henrique Volante, Davó Atacante, Bruno Valdez Zagueiro, Almendra Volante, Gilberto Atacante, Nico Lopes Atacante, são os nomes que vou trazer no vídeo de hoje e conto com aquela audiência de todos vocês em mais um conteúdo especial com oferecimento de KTO.com e Supermercados BH aqui no canal. Vamos lá então, começando, claro, com aquele pedido para deixar o like. Para você que não é inscrito ainda, faça a sua inscrição no canal. Estamos chegando aí em 190 mil inscritos, hein? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Deixe o like então, ative o sininho para não perder nada. KTO.com, gosta de apostar, de se divertir, de palpitar? KTO.com, utilize o meu cupom SAMUELVENANCE, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com, faça aí o seu cadastro. Coloque cupom SAMUELVENANCE, faça o depósito, chame no chat e aí o bônus vai ser creditado para você apostar ainda mais com a KTO. Supermercado BH, quinta maior rede do supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Supermercado BH. O Cruzeiro tem três jogadores para serem anunciados, creio que ao longo desta semana. Goleiro Anderson, Fernando Henrique e Matheus Davó. Está tudo certo, não tem nenhum problema, é questão aí só de tempo para o Cruzeiro fazer o anúncio. O Cruzeiro, na gestão do Ronaldo, não tem tido assim, aquela pressa que todo mundo costuma ter. Jogador chega, já é anunciado, às vezes nem assinou a papelada inteira, enfim. Mas a informação que a gente pode trazer aqui é que está tudo certo. Goleiro Anderson, volante Fernando Henrique e Matheus Davó. Eles também não vão já treinar imediatamente porque precisam de uma melhora na condição física. Não chegaram desde o início, então é normal esse processo. Mas repito, está tudo certo, os três serão jogadores do Cruzeiro em 2023. Ontem eu comentei aqui sobre o Nico Lopes, que é um atacante uruguaio, 29 anos, não vai ficar no Tigres do México. Mas como tem contrato ainda com o Tigres, o Tigres deve liberar, mas mediante uma compensação. E o River é que analisa uma proposta financeira para ter o jogador. O Cruzeiro realmente procurou, mas quando procurou e ficou sabendo dos valores, não dava para abrir uma negociação. Só se mudasse muito a condição financeira, o que é pouco provável, já que tem time interessado no atleta. Então foi isso que aconteceu sobre Nico Lopes. O que é fato é que o Cruzeiro tenta convencer Gilberto e o staff para eles aceitarem uma proposta dentro da realidade do clube hoje. Que seria, acredito, que uma baita proposta ainda para um centroavante que encaixa perfeitamente naquilo que pensa a comissão técnica, que é o Gilberto, já com seus 33 anos, mas pensando em uma volta ao futebol brasileiro. Como muitos clubes já têm os seus centroavantes definidos, o Cruzeiro está ali com alguns outros, numa disputa, eu diria, para tentar esta vinda do Gilberto. Mas é um nome que agrada muito e o Cruzeiro tem aí uma tentativa de ter o Gilberto. Ele que não deve ficar no Auase dos Emirados Árabes, já pensa em voltar ao futebol brasileiro. Então tem contrato ainda até o meio do ano, já poderia inclusive assinar um pré-contrato. E o Cruzeiro tenta então convencer o Gilberto a aceitar uma proposta dentro do que o Cruzeiro está disposto a pagar na temporada de 2023. Seria, na minha opinião, um bom jogador. Gosto muito do Gilberto, ele entrega uma boa quantidade de gols. Quem acompanhou na época das lives do Mercadão comigo, com o Thiago Valor, a gente sempre falou isso. Mas a primeira pedida foi alta, a segunda foi alta. Então vamos ver. Já reduziu em relação àquela primeira. Se reduzir mais, quem sabe aí o Gilberto possa ser o centroavante do Cruzeiro na temporada de 2023. Todo mundo pergunta o tempo inteiro sobre Almendra. O Almendra, o Cruzeiro mantém aquela conversa aí com uma situação muito favorável. Mas o staff do jogador, ele tinha outras situações, vamos dizer, emergenciais para resolver. Então, que é o Christian Bereit, o principal empresário do grupo. Que ele esteve negociando o jogador do Vidya Real para o Ajax recentemente. Goleiro campeão do mundo, inclusive com a Argentina. Teve uma outra negociação dele, que foi o Alan Franco, o zagueiro com o São Paulo. Aí, situações imediatas. A do Almendra não é tão imediata assim, porque ainda, quando assinar o pré-contrato, se for o Cruzeiro, tem o próximo passo que é tentar uma liberação com o Boca. Então, o empresário esteve nos últimos dias na Europa, o agente dele também esteve em São Paulo. Enfim, essa situação ainda vai caminhar e o Cruzeiro se mantém ali na condição de contratar o Almendra. Então, não mudou nada a informação que eu tenho. Claro que, enquanto não assinar, não será jogador do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro mantém o interesse, mantém uma conversa positiva. E vamos seguir acompanhando essa situação do Agus. Agustinho Almendra, jogador que já decidiu que não vai ficar no Boca Juniors. Um outro jogador que o Cruzeiro tenta, que é o Bruno Valdez, que foi até uma despedida bem legal do América do México, o maior artilheiro, zagueiro da história do América do México. Então, mais de 200 jogos, saindo de uma forma muito honrosa. Nos últimos meses, o torcedor até já não queria mais a permanência do Valdez, mas eu até comentei esses dias no Twitter. O jogador foi titular desde 2016 no América. Então, se manteve durante um bom tempo na condição, foi capitão. Enfim, é um zagueiro de 30 anos, experiente, que o Cruzeiro considera que subiria o nível na defesa para a temporada de 2023. Então, agora que ele já rescindiu, não deve demorar também a definir o seu destino. O Cruzeiro fez uma proposta. O staff do jogador vê com bons olhos esta proposta, mas ainda não tem a decisão do atleta. O Cruzeiro espera, no início desta semana, ao longo desta semana, que esta resposta, obviamente, seja positiva e que o Bruno Valdez possa ser um reforço para a temporada de 2023. Vamos seguir acompanhando. O interesse é real, proposta na mesa, tudo no papel, na condição de o Cruzeiro oferecer. Agora é o atleta dar o ok e começar toda a parte burocrática. Vamos seguir acompanhando, ao longo desta semana, sobre o zagueiro Bruno Valdez. Você que ficou até agora, deixa o like aí. Não é inscrito? Faça a inscrição no canal. Compartilhe, espalhe aí nos grupos. Vamos juntos. Até a próxima. Canal Cruzeiro União 5 Estrelas. O canal mais azul, mais humilde de Minas Gerais. Deixe seu like, ative as minhas notificações para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, o canal de Cruzeirinhos, igual a você, igual a todos nós. Compartilhe com seus amigos cruzeirenses. Tchau, obrigado. E aí Obrigado.